Bom dia a todos, hoje dia 13 de julho 2021, mais uma vez aqui no canal, colocando um videozinho para todos dar sempre aquela olhadinha, dar aquelas opiniões, dar o seu like, agradecendo a todos que assistem o canal, já é só da Amazônia, todos que estão ali sempre prestigiando, comentando, tirando dúvidas, tirando minhas dúvidas, fazendo perguntas e pedindo para fazer vídeos. Hoje vou fazer aqui um videozinho para vocês, de uma coisa que parece ser simples, mas é muito importante, que são os pneus dos veículos que nós usamos. Tanto o veículo que nós possuímos, como algum veículo que nós trabalhamos na empresa, que às vezes você ainda não tem o seu veículo, mas está juntando o seu dinheirinho, que vai comprar rapidamente, ou você já tem o seu veículo. E muitas das vezes você trabalha numa empresa que você conduz veículos. Então, uma coisa muito importante é você saber sobre as especificações do pneu que você está usando no veículo do seu trabalho, ou no veículo do seu dia a dia. Então, esse video aqui foi direcionado para essa situação. Então, vou mostrar aqui para vocês algumas especificações que tem nos pneus dos veículos, que às vezes nós olhamos, mas não queremos nem se ligar no que realmente ela importa para o veículo. Então, é bom nós sempre estar sabendo, estar por dentro, para poder, no momento necessário, nós sabemos o que fazer. Então, vamos começar aqui por esses números que nós estamos vendo aqui, bem aqui na borda do pneu, próximo à roda. Nesse caso aqui, os três primeiros números indicam a largura em milímetros do pneu, 2, 2, 5. Então, ele está identificando, ele está indicando a largura em milímetro. O próximo número depois da barra, que eu tenho uma barra, então, o próximo número depois da barra aqui, 65. Esse número aqui está falando da proporção da altura do pneu, que é essa altura aqui, que o pneu tem aqui, 65. O R quer dizer roda, né? E aqui o 17, que é uma roda 17, que é essa circunferência aqui, da roda aqui, que é 17. Então, isso aí é muito importante nós estarmos sabendo para a hora que formos comprar o pneu, nós poder falar. Então, esses dois últimos aqui, identifica que ela é uma roda aro 17, né? Então, essa sequência tem que estar sempre ligada para a gente poder saber no momento que formos comprar. E esses dois últimos aqui estão em polegada, então, são 17 polegada. Depois dessa sequência aqui, ó, deles é composta por três números e uma letra. E aí, por que esses três números e uma letra aqui, ó? Aqui, está mostrando aqui para vocês que é o número 106 e uma letra que vem logo em seguida. É a letra aqui? Letra V. E aí, o que quer dizer esse aqui? Os números representam o peso máximo que o carro pode transportar por pneu. Então, nesse caso aqui, ó, 106 equivale a 950 quilos que ele pode carregar, ele pode, ele resiste por pneu nesse veículo, entendeu? Que vai ser essa quantidade, vezes quatro, você vai saber mais ou menos qual a carga que esse pneu vai resistir, entre a carga do veículo, o peso do veículo, mais a carga que você vai estar transportando. Então, ainda tem essa especificação aqui, que é o peso, né? Que é a carga que o pneu pode resistir. E ainda tem uma letra. Essa letra quer dizer, sabe o quê? O índice de velocidade, entendeu? Então, esse aqui tem a letra V, que equivale, nas especificações vai da letra L, a letra L equivale a menor velocidade, que equivale a 120 quilômetros por hora, e vai até a letra Y, que é de maior velocidade e equivale a 300 quilômetros por hora. Então, aqui, ó, conseguimos saber que simplesmente aqui, nesse número aqui, ó, estão várias especificações importantes, né? Que é a largura do pneu, né? A proporção da altura do pneu, o tamanho de um polegado dessa roda aqui, o índice de carga e um índice de velocidade. Então, isso são coisas importantíssimas para nós sabermos no nosso dia a dia, quando nós tivermos um veículo, para saber qual velocidade realmente ele pode ser, ou o peso também que ele pode estar transportando, né? Aí nós vamos passar para um outro ponto aqui, ó, muito importante, como todos os outros pontos também. O teto do pneu aqui, ó, aqui, nesse caso aqui, ó, tá aqui, ó, numeração 500, né? Tração A e temperatura A. Isso quer dizer o quê? Indica quanto o seu pneu se desgasta, né? O valor de referência é 100, esse aqui tá com o valor de referência 500. Quanto menor, mais rápido o pneu vai se desgastar. Se aqui fosse 200, 100, o pneu ia ter um desgaste muito mais rápido do que esse aqui, que é 500, né? Então, quanto menor, mais rápido se desgasta o pneu. E quanto maior, mais tempo vai durar, né, esse pneu que você colocou em seu veículo. Por isso que é bom, às vezes, colocar um pneu de melhor qualidade, com preço melhor, porque você vai ter também um retorno melhor que vai ficar muito tempo com esse pneu. Mas para realmente isso aqui valer a pena, isso aqui funcionar dentro dessas características aqui, você tem que fazer uma coisa muito simples no seu dia a dia, que é o quê? Calibrar o seu pneu. Então, a calibragem do pneu, alinhamento e balanceamento bastante, que você faça ali dentro de um período de tempo legal, que você possa ter a segurança do seu veículo, né? Então, você vai ter um carro bom, com os pneus bons, com um bom alinhamento, balanceamento e com seus pneus, que possa ter realmente aquela garantia no qual está ali falando pelo fabricante, né? E principalmente a calibragem, que é uma coisa que quase nós sempre esquecemos de estar sempre olhando a calibragem do pneu. Então, isso aí é muito importante. Existe também o dote do pneu, que é o dote, você encontra que são as letras e os números, né? Que vão informar sobre o pneu, né? Então, o dote vai ser as letras e os números que está informando sobre o pneu. E o dote, você pensa assim, não, é uma coisa simples, não é. Esse dote atende dos padrões, né? Do departamento of transportation dos Estados Unidos. Então, é uma especificação, é um sistema, né? Que ela vai manter, ela vai fazer o controle dos pneus, né? Dos departamentos de transporte dos Estados Unidos, que é transporte dos Estados Unidos. Então, esse dote é algo muito importante, que às vezes nós não damos tanta atenção, né? Então, é algo que nós temos que realmente observar em nossos pneus do veículo, quando nós compramos. Então, como nós temos que ficar atento, então, olho aberto aqui agora, né? Nós falamos aqui, ó, dessas especificações aqui, viemos para cá para o treino do pneu, que é a tração e a temperatura, né? Que existem os níveis, né? E que nesse caso aqui, ó, a tração dele, ó, tá aqui, ó, letra A. Então, isso aqui é algo muito importante, nós observamos também que a tração, é o traction, né? Tá em inglês, né? Porque é o dote, né? Que tem esse regulamento pelos países, pelos Estados Unidos, né? Então, aqui, ó, a tração dele é nível A. Então, isso aqui, o que? A capacidade de parar um carro. Então, essa tração aqui, nível A, né? Que tá aqui mostrando, tração quer dizer que é um teste que é feito e eles colocam aqui essa especificação, dizendo qual é a capacidade do pneu parar um carro, no asfalto ou no concreto molhado. Existem quatro categorias, né? Existem quatro categorias de tração. Tem a AA, tem A, que é essa daqui que tô mostrando pra vocês, tem a B e tem a C. AAA, duplo A, né? É a mais alta, né? A mais eficiente. A C é a mais baixa. Temperatura, né? Então, tá aqui em inglês, né? Então, temperatura A. Então, também indica a capacidade do pneu dissipar o calor e como lidar com o acúmulo de calor, entendeu? E há três tipos de índice, né? Então, vai ter um que é o A, tem o B e o C. Esse aqui também é A, né? O A é o melhor, o C é o pior. É um pneu de menor custo, né? Quer ver, você não verifica e coloca um pneu com nível bem inferior no seu veículo e ele vai ter, você vai ter problema com esse pneu de acordo com o local que você reside, se a temperatura lá do solo é muito alta, é asfalto, local de clima muito quente. Então, isso aqui temos que olhar também, que é o trailer do pneu, né? Que é sobre a tração, que é o espaço de frenagem, local da frenagem, como que esse carro vai se comportar em uma frenagem e a temperatura que esse pneu vai resistir. E observe também que quanto maior a velocidade que você andar, esse pneu vai exercer maior temperatura. Então, tudo isso aí você tem que seguir realmente o índice que está aqui falando nessas numerações para você poder ter realmente essa garantia. E também em outra situação, essa temperatura também se aplica em pneus inflados corretamente, ou seja, você calibrar o pneu corretamente e de acordo com o valor da calibragem ali que vem, se você ficar vendo na porta do veículo. Entendeu? Então, tudo isso você tem que observar. E o valor do peso da frenagem tem os índices de carga também. E esse índice de carga vai de 106 a 900, que no caso aqui, ó, que eu estava falando para vocês, que equivale a 950 kg, que é esse índice de carga aqui do pneu. Você também colocar a carga dentro daquelas especificações que vem falando do pneu. E essa numeração aqui do índice de carga vai de 20, que equivale a 80 kg, que o pneu vai poder carregar por pneu, no caso ali, até o número 199, que equivale a 13.600 kg. Então, são as especificações que nós temos que estar sempre olhando, né? E estar sempre atento que nós compramos um pneu, você saber que você está levando realmente algo que vai valer a pena o dinheiro que você está pagando. E como eu estava falando aqui, ó, do DOT aqui, né? Que é uma especificação que vem nos pneus que atendem os padrões do departamento dos Estados Unidos. Você tem que ficar muito atento aqui, ó, a amostração aqui, ó, que logo aqui à frente você vai ver, ó, esses números aqui, ó, JJHT, né? E mais dois números logo aqui em seguida, que vocês vão ver aqui, logo aqui na frente. Olha aqui, ó. Isso aqui quer dizer, sabe o quê, ó? A semana da fabricação do pneu e o ano aqui, ó. Foi a quinta semana do ano de 2020. Então, ó, nós estamos em 2021, esse pneu aqui, ó, está exatamente com um ano e três meses de fabricação. Porque o pneu tem um tempo de duração, um tempo de garantia que sempre falam que é cinco anos. Então, você, quando for comprar o pneu, imagine se está em 2021, comprar um pneu com a data de 2017 ou 2016. Então, esse pneu já não vai estar mais na validade. Então, observar se realmente você comprou o pneu dentro da validade correta. Esse aqui, ó, quinta semana do ano de 2020. Nós estamos em 2021, esse pneu está com um ano e alguns meses. Então, essas especificações parecem simples, mas temos que estar sempre atentos, que vai fazer com que você tenha um pneu de ótima qualidade com o valor que você pagou. Aqui vai ter, aqui nesse aqui, vai ter duas letras aqui, ó. Nem todos os pneus vêm essas duas letras. Esse M mais E significa que esse pneu aqui, ó, pode ser usado também na neve. Então, ó, essas duas letras aqui tem uma especificação legal, que aí você vai estar em um local que tem uma temperatura muito baixa, é o caso do próprio Brasil. Tem região sul do Brasil, que muitas das vezes também tem região do sul que tem aquela nevezinha que cai pela manhã. Então, observar se o seu pneu tem essa especificação que vai te dar uma segurança maior para você poder circular nesses locais. Agora, eu vou mostrar duas especificações aqui também muito importantes aqui, ó. Então, hoje a maioria dos veículos são pneus sem câmera, né? Então, né, sobre... E tem uma outra especificação aqui, ó, falando aqui, nesse caso aqui é um SUV, né, o carro. Então, está aqui, né, o que é um SUV. E aqui, outro side. Quer dizer o quê? Que quando for colocar o pneu no veículo, a forma correta é essa aqui, ó. Que quer dizer o quê? O lado de fora, né? Então, outro side para fora. Então, isso aqui é a especificação que você tem que fazer, que a vez você mesmo troca o seu pneu em casa por alguma situação, pode colocar esse pneu com a banda de rodagem ao contrário. Nesse caso aqui, está escrito outro side e tem pneus que na sua construção, vamos pegar esse aqui, ó. Esse aqui, como é um pneu fabricado no Brasil, ele vai dar escrito aqui, ó, rotátil. Então, a rotação dele aqui, está setinha aqui, ó, para você colocar na posição correta. Então, essa seta indica que o pneu tem que estar nessa posição, circulando nessa posição, sentido horário. Então, ó, alguns pneus vão vir com a especificação diferente, mas mostrando que você tem a posição correta de colocar ali, ó, o seu pneu. Aqui, vou mostrar aqui, nesse pneu, no outro pneu, depois vou mostrar nesse aqui, essa outra aqui, especificação que também é muito importante quando você for comprar o seu pneu. Nessa especificação aqui, ó, então, muitas das vezes aqui, ó, está só o T, T, U. T, U, quer dizer, tubo lés, né, que é T, U de tubo lés, o que seja o que? Pneu sem câmera. Se tivesse a letra T, T aqui, seria o pneu com câmera. Câmera seria tubo tape, né? Então, estou aqui tentando mostrar para vocês aqui. Aqui está escrito tubo lés, mas podia ter só a letra T, U.